Muito bem, o nosso muito boa tarde, já são 12 horas e 12 minutos pela emissora mais popular do nosso querido estado, a nossa Band Amazonas. Estamos dando início a mais uma edição, nosso programa exige a seus direitos. Mais uma vez, meu muitíssimo obrigado a você da capital, você de Manaus e é claro, até aonde chega o sinal da emissora mais popular a mais de 23 municípios do nosso estado do Amazonas. Eu sempre lembro também aos nossos amigos telespectadores que você também pode prestigiar toda a programação da Band através do canal oficial do YouTube. É isso mesmo, você pode acessar youtube.com.br Band Amazonas, lá você vai poder ver e rever, comentar, compartilhar, curtir, o programa exige a seus direitos, assim também como toda a programação local aqui da nossa Band. Mais uma vez, obrigado, porque graças a sua participação através das redes sociais, o programa está chegando a cada dia mais longe. Então vamos trazer muitas informações, sempre é claro, como a gente faz todos os dias, com credibilidade, através do jornalismo, da nossa Band, através do nosso jornal, do nosso Band Cidade. Essa parceria que vem crescendo a cada dia, trazendo mais qualidade e, acima de tudo, credibilidade a você que é um telespectador e amigo da emissora mais popular. Portanto, sejam todos bem-vindos pela Band Amazonas, mais uma edição do programa Exige a Seu Direito. Muito bem, já são 12 horas e 13 minutos, eu quero mandar um abraço muito especial, já iniciando o programa, a nossa querida cidade de Tefé. Um abraço, pessoal de Tefé, a minha querida terrinha, possivelmente no mês de agosto, tá bom? Se tudo der certo, eu estarei na cidade de Tefé, para a gente conversar com a população, conversar com o nosso povo, saber, em loco, como é que está toda a situação, como é que está a cidade e, é claro, também ouvir aí as reivindicações. Portanto, ao nosso querido povo de Tefé, que nesse exato momento está nos dando uma grande audiência, estamos ao vivo para a cidade de Tefé e, é claro, também municípios próximos ali, a nossa querida cidade de Alvarães, as comunidades próximas ali, comunidades também do município de Uarini, próximo ali a Tefé, que estão nos prestigiando. Em agosto, se é o nosso bom Deus permitir, estaremos aí na nossa querida terrinha. Olha, 12 horas e 14 minutos, vamos logo trazer a primeira matéria em parceria com o nosso jornalismo aqui, da nossa Band Amazonas e a matéria policial em um assaltante que tentou se passar por uma das vítimas após fazer reféns em um prédio comercial no centro de Manaus. Quando percebeu aí a malandragem, né, do vagabundo, quando ele percebeu a chegada da polícia, o homem disse ser o faxineiro da empresa. Mas você sabe que a mentira tem perna curta. A versão dele foi desmentida pelas verdadeiras vítimas. A reportagem é de quem? É da Gabriela Moreno. Coloca na tela aqui pra gente. O assalto foi na tarde desta segunda-feira neste centro comercial localizado na rua Guilherme Moreira, no centro de Manaus. Segundo essa pessoa que não quis se identificar, o suspeito estava com uma arma de fogo e rendeu os funcionários. No horário que a gente fechou, quem fechou inclusive foi eu. Eu fechei, peguei minhas coisas e fui pra casa, né. Ficou, ele entrou, rendeu todo mundo, colocou dentro do banheiro, ficou meia hora, elas ficaram de refém aí. Ele ameaçando, caindo de... E foi na hora que os maridos perceberam que estava tendo alguma coisa e acionaram a polícia. A polícia chegou a tempo e prendeu o suspeito Alex Ramos da Cruz, de 29 anos. De acordo com a polícia, Alex tentou enganar os policiais, se identificando como funcionário da loja. E que também seria uma das vítimas do assalto. Mas a versão foi rebatida pelos reféns que estavam presos em uma das salas. Essa moradora das proximidades diz que os assaltos na área são regulares e que falta segurança. E às seis horas já não tem mais nenhuma loja aberta, fica tudo deserto. Inclusive, olha, a helper aqui que foi assaltada, foi nesse horário. Nesse horário que estava sem fluxo nenhum, porque fica deserto. Olha, a gente vê que não é só a zona norte, não é só a zona leste, não é só a zona oeste que sofre de insegurança. A gente vê também que a zona sul, principalmente a parte comercial ali, da nossa zona sul, também está sofrendo com a insegurança. E você vê a capacidade do malandro, ele que se aproveita de todo momento ali para fazer, para dar o bote. Então eu quero agradecer, é claro, a polícia militar, eu quero agradecer aí a polícia civil também, pela parceria. A gente sempre exalta aqui o bom trabalho que a polícia vem fazendo e tirando de circulação pilantras como aquele que você acabou de ver na tela. E é claro, as pessoas com medo de mostrar o rosto, porque sentem o medo da represária. Essa que é a grande verdade. E é interessante que quando a polícia chega no local, opa, eu também sou vítima, eu sou faxineiro. Só que ele estava, além de ele estar com uma quantia em dinheiro, uma pequena quantia em dinheiro, ele estava já com alguns pertences também das vítimas, que ele já tinha acabado de assaltar e tinha deixado eles presos ali em uma sala. Então, parabéns mais uma vez à polícia. E é esse daí, esse daí, ele ainda vai pegar, eu acho que com certeza, com os bons tabefes dos malandros lá na polícia, para ele aprender a fazer as coisas e aprender a ser homem na hora que vai ser preso. Né? Porque esses vagabundos aqui não tem vez, não. E a polícia também não adoça não com o vagabundo. Então é menos um. Você vê novo, né? Cheio de saúde. Você viu nas fotos aí, aparentando estar bem de saúde, podendo estar, o que eu falo todo dia aqui, podendo estar capinando um terreno aí, né? Podendo estar fazendo uma limpeza, mas no bom sentido, capinando o terreno, podendo fazer algo digno, podendo estar, como muita gente faz lá no porto da cidade, carregando caixote de verduras, mas ganhando dinheiro dignamente, não. Não. Prefere colocar a vida das pessoas em risco, porque um vagabundo desse, um malandro desse, ele não pensa duas vezes. Menos mal que ninguém perdeu a vida. Porque quantas e quantas histórias como essa termina mal. Pessoas que perdem a vida por 10 reais, por 20 reais, tem pessoas que perdem a vida até por não ter nada para o bandido naquele momento. Então, menos mal. Mais uma vez, parabéns à polícia por ter agido rápido e ter colocado mais um pilantra aí fora das ruas. Olha, são 12 horas e 19 minutos. A gente tem as imagens aí. Inclusive, também eu quero falar que a Procuradoria Regional Eleitoral no Amazonas, ela apresentou petição ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas para afastar imediatamente, tá aí, você tá vendo aí, ó, Wilton Pereira, do cargo de prefeito do nosso querido município de Novo Airão, que fica a 115 quilômetros aqui de Manaus. Em dezembro de 2016, o TR anulou a decisão do juiz eleitoral do município que havia concedido o registro, né, de candidatura dele. Na petição, o procurador considerou que a situação tornou-se ainda mais grave, pois o Wilton Pereira teve seus direitos políticos suspensos por conta de condenação em ação de improbidade administrativa já transitada e julgada, sem oportunidade de recurso. Aí eu pergunto, né, a própria justiça, se ele não podia mais concorrer, como é que concorreu? Me responde aí! É, meu querido Monteiro, você que coloca as imagens aí novamente, pra gente ver aí novamente aí, é esse daí, ó. Ó, levantou o punho, venceu, concorreu, concorreu e venceu a eleição ainda no município de Novo Airão. Aí agora, você vem aí com essa decisão de afastá-lo, né, novamente, e a gente, isso faz com que não só a população de Novo Airão, mas toda a população do Brasil e do Estado do Amazonas especificamente fica meio receosa com essas decisões do Judiciário. A gente fala diariamente aqui que a justiça, ela é muito morosa no Estado do Amazonas, no Brasil inteiro, no Estado do Amazonas, e essas brechas, essas lacunas que o Judiciário tem à disposição das pessoas em poderem sempre entrar com algum tipo de recurso traz uma certa instabilidade. E é o que o Estado do Amazonas está vivendo, por exemplo, com essa indecisão, se vai ter eleição direta, se vai ter eleição indireta, se não vai ter mais nem direta e nem direta, é algo preocupante. Inclusive, nós vamos falar daqui a pouco ainda sobre isso. Olha, 12 horas e 21 minutos. Agora, falando pouco ainda, deixa eu aproveitar esse gancho aqui, Monteiro. Já o ex-prefeito de Maués, ainda falando do interior, o Carlos Góes, que é o padre, né, tá aí a foto dele, ele teve seus bens e contas bancárias bloqueadas por decisão da Justiça. Na decisão, a juíza do Tribunal Regional Federal da Primeira Região afirma que a medida visa garantir o ressarcimento do prejuízo causado aos cofres municipais na gestão do ex-prefeito Carlos Góes. Ele é acusado de pagar 5 milhões e meio de reais em honorários advocatícios com recursos federais que deveriam ser destinados à saúde. E tem mais, hein? Além do pagamento irregular, a comissão também apura a utilização de 15 milhões de reais de verbas do Fundeb para pagamento de fornecedores da Prefeitura e também 15 procurações dadas por empresários que beneficiariam aí diretamente a ex-secretária de Finanças do município da gestão dele. É outro caso polêmico, político e que a população não aguenta mais ver aqui no estado do Amazonas. Aí a gente pergunta, né, foi bloqueado 5 milhões? Eu fiquei na dúvida, sinceramente, eu fiquei na dúvida aí dessa nota. Se foi bloqueado, se ele tem esse valor na conta, eu acredito que não é possível que o prefeito interior tenha, ainda mais sendo padre, né? Ele era padre, conseguiu aí, eu não sei, né? Também, né? Vai ver que as economias da vida toda dele tenha passado aí e já consiga ter esses 5 milhões em conta ou se é uma precaução da justiça, né? Bloqueia logo porque caso o que tiver lá fica seguro para o município não ficar tanto no prejuízo. E você veja que além desses 5 milhões ainda existe mais ainda, né? Existem mais denúncias aí. O interior do estado sempre em falta aqui no nosso programa exija seus direitos. Mas olha, 12 horas e 23 minutos terminou ontem, não foi o prazo dado pela justiça para que o governo do estado do Amazonas realize ações de emergência para evitar a total deteriorização do prédio da Santa Casa no centro de Manaus. Eu falei sobre isso ontem aqui. A Secretaria de Cultura vai, inclusive, preparar um laudo de recebimento do imóvel. A gente tem os detalhes? Coloca para a gente aqui na matéria. O prazo para começar as obras terminou nesta segunda-feira. Mas antes da atividade de recuperação, a Secretaria de Estado da Cultura do Amazonas vai avaliar a atual situação do local para poder atender a recomendação da Procuradoria-Geral do Estado por meio da determinação da Justiça Federal. O estado deve evitar a ruína do prédio. O plano elaborado pelo IFAM, pelas informações que eu tenho da Secretaria de Estado de Cultura, ele vai além disso e contempla, inclusive, atividades de restauração que não foram determinadas pela Justiça Federal. Então, no momento, a Secretaria de Estado de Cultura vai ingressar no prédio, vai fazer todo o levantamento da situação em que ele se encontra e enviará uma manifestação para a Procuradoria sobre a inconsistência do plano de ações elaborado pelo IFAM, em que, pese isso, já tenha sido apontado no processo que tramita na Justiça Federal. O prédio da Santa Casa de Misericórdia está desativado desde 2004. E quem passa por aqui sente tristeza ao ver o prédio abandonado. Deu uma pena, né, que esteja assim. Toda vez que eu passo aqui, meu Deus do céu, por que a Santa Casa ficou desse jeito, por que abandonaram, né, a Santa Casa? Não pode morrer isso, não. Isso é tradicional, isso é patrimônio do estado. O Gilberto, que nasceu aqui, diz que existe um descaso com o prédio, que é patrimônio histórico do estado. Eu nasci aqui há 55 anos atrás, vou fazer 62 anos. E ainda eram as freiras que administravam isso. E hoje em dia você entra, fica triste, porque você praticamente deu a luz aí, a mãe, minha mãe deu a luz aí, hoje está com 81 anos, aí você vê o descaso do poder público na situação. O prédio, além de ser abrigo para moradores de rua, também tem sido alvo de depredações, e tem servido até como local de crimes. O corpo de uma grávida foi encontrado aqui dentro. Depois disso, no dia 20 de junho, a Justiça Federal determinou que o prédio fosse restaurado em 10 dias. O prédio da Santa Casa de Misericórdia de Manaus é de propriedade particular. Mas o imóvel foi tombado como patrimônio histórico, e passou a ser responsabilidade do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. O governo do Amazonas deve computar todos os gastos, e a Justiça vai avaliar o plano do IFAM. A primeira etapa é identificar exatamente quais são as condições do imóvel no momento, porque ele é extremamente grande, ele não se limita à fachada que a gente pode observar da rua, ele contempla anexos bem destruídos, então é necessário fazer todo um levantamento antes de poder dar uma estimativa de prazo. Olha, o que eu não entendi ainda é por que não se tem uma definição desse estudo, desses custos. Esse negócio de ficar sempre deixando para depois, sempre ficar deixando para depois, acaba acarretando mais prejuízo para o próprio Estado, ou seja, para nós, cidadãos, para nós, contribuintes. Porque o próprio IFAM já tinha feito um estudo, a priori, inclusive com o laudo, afirmando, é claro, que não tinha mais condições desse prédio funcionar como um hospital, mas que poderia ser utilizado, por exemplo, como um museu, para permanecer viva e a memória da Santa Casa, entre outras coisas. Isso já foi feito, esse estudo. Então, ontem, no último dia, no último prazo, ou seja, para o governo se manifestar, é que a Secretaria de Cultura, inclusive, lançou uma nota aí, dizendo que já vai fazer os estudos. Essa obrigação, a priori, do governo em fazer aí a manutenção é algo superficial. É bom que a gente diga isso também. É aquela coisa lá, é fazer com que o que já está ali não piore. Fazer com que ali não seja um centro de vandalismo, que, as imagens que você confere aí, é que não piore o que já está péssimo. Essa que é a grande verdade. É para que outras, para que mais pessoas drogadas não continuem aí. É para que pessoas que já perderam a vida, aí também, não percam a vida, não sejam assassinadas. Ou seja, que não sirva também aí um local para moradores de rua. Então, isso tudo é uma decisão, assim, emergencial. Essa é uma decisão emergencial. Agora, é claro que a gente espera, assim, que algo melhor seja feito. E a gente fala aí da Santa Casa de Misericórdia, ou seja, do que sobrou aí, né, desse prédio. E quantos outros prédios na cidade de Manaus, especificamente na área do centro ali, existem e que estão abandonados. Esse é só mais um de muitos. Então, você que está atento aqui à emissora mais popular, a gente sempre vai estar informando aqui e denunciando, é, sempre, sempre aqui ouvindo os nossos telespectadores. Olha, já são 12 horas e 28 minutos. A Universidade do Estado do Amazonas, ela divulgou um boletim econômico. É bom que a gente sempre fala isso, né? Ela fala de um boletim econômico e a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, sobre essa matéria. Tu tem a matéria aí? É só uma nota coberta, meu querido? Tá, então, deixa eu ver aqui. Coloca a matéria aqui para a gente, então, que daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais sobre isso. De acordo com o coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Economia da Universidade do Estado do Amazonas, o primeiro boletim econômico industrial divulgado hoje é positivo. Neuler de Almeida explicou sobre o cenário econômico da região e falou sobre os empregos no polo industrial de Manaus. A gente mostrou no boletim os dados dos saldos de empregos médios aqui no nosso estado. Então, a gente vê, por exemplo, que no início do ano, né, há sempre um saldos negativos, as empresas elas demitem mais do que contratam. E aí, no meio do ano, dado o período de maio, né, que é o período do Dia das Mães, a linha branca começa a vender mais. Então, há um pico de maiores contratações em relação ao número de demissões. E aí, também preparação para o final do ano. O Núcleo de Estudos e Pesquisas da OEA também destacou a variação do preço do combustível aqui na cidade. Ontem mesmo nós já tivemos uma outra alteração, agora para mais, né, em que o preço da gasolina aí está aumentando em torno de 2,8% e o do óleo diesel em torno de 1,8%. Então, o que acontece? Existe uma oscilação muito forte no preço do barril de petróleo lá fora. O barril de petróleo está girando em torno aí de 50 dólares, o barril, e isso tem causado aí uma influência muito grande. Tem influenciado a variação do preço dos derivados de petróleo no Brasil e no mundo. Outro fator que interfere no valor final do combustível aqui em Manaus é o transporte. O combustível aqui no nosso estado, ele chega, além dele ter a incidência da carga tributária, existe também a dificuldade do acesso ao combustível aqui, porque grande parte do combustível que é gerado aqui no nosso estado, ele é transportado a partir de balsas e isso aumenta mais ainda o custo. Olha, é importante também a gente falar aqui que estudos como esse agora serão assim trimestral, ou seja, a cada três meses eles têm essa ideia de trazer estudos como esse, que é importante, né, é importante até para a parte econômica, quem estuda a parte econômica, é importante também para que a população fique um pouco mais ciente, essa oscilação que acontece, inclusive agora semanalmente, aí com a questão da gasolina. Eu falei ontem sobre essa questão, que na sexta-feira, não é isso? Na sexta-feira tinha baixado o valor da gasolina e aí ontem, ontem, antes de ontem, já tinha dado um aumento, quer dizer, e aí os postos de gasolina, ou seja, os proprietários, eles nem chegaram a reduzir o preço, porque muitos afirmaram que aquele preço reduzido antes, ou seja, da redução oficial, já era preço promocional. O que eles fizeram? Foi aumentar. Inclusive aí, eu fiquei sabido ontem, ontem conversando com alguns gerentes de postos de gasolina, na hora que você vai lá abastecer, a gente sempre conversa, sempre procura assunto, eles falaram, olha, inclusive estão dizendo que de hoje para amanhã vai aumentar o preço na bomba, e é complicado isso, o cidadão fica meio assim. É importante a gente sempre pesquisar, é importante a gente sempre procurar, é difícil, é. O cidadão ultimamente não tem mais aquela questão de chegar no posto de gasolina e dizer, abastece aí, eixe o tanque, ou completa, né? Agora não, é 20, 30 reais ali, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Mas sempre que possível você pegar um preço baixo, a gente recomenda que você tente colocar o máximo possível, porque no outro dia o preço da gasolina já pode aumentar, essa que é a grande verdade. Já são 12 horas e 35 minutos, eu quero mandar um abraço para você em qualquer lugar, nós vamos de intervalo comercial, daqui a pouquinho você continua aqui, ó, de olho na tela, porque tem mais bronca, tem mais denúncia, muita coisa ainda vai rolar aqui no programa de hoje. Continue com a gente. São 12 horas e 37 minutos, de volta aqui com o programa Exija Seus Direitos. Muito obrigado a você que está conosco desde o início, e é claro, você que está ligando o seu televisor agora, seja aqui em Manaus, na capital amazonense ou no interior, muito obrigado. Se perdeu a primeira parte do programa, não se preocupe logo mais, é só acessar aí youtube.com.br.bandeamazonas, e toda a programação do Exija Seus Direitos, não só o programa de hoje, os programas anteriores, assim também como outros programas que fazem parte da grade da emissora mais popular, está à sua disposição. Eu estava aproveitando agora aqui o intervalo, estava conversando com o Reinaldo do Armazém Paraíba, nós estávamos falando sobre essa premiação, eu fico imaginando, né, meio milhão em prêmios, gente, é muita coisa. Imagina, quantas geladeiras devem ser, geladeira, sofá, bicicleta, guarda-roupa, roupeiro, é muita coisa boa. Então, só para lembrar mais ainda, né, porque até eu fiquei assim, destonteado, são cinco carros e meio milhão em prêmios, é muita coisa boa mesmo, e só o Armazém Paraíba para fazer isso pelos seus clientes. Então, vamos lá. Olha, 12 horas e 38 minutos, eu quero, inclusive, lembrar a você, telespectador, que queimar lixo doméstico ainda é uma prática comum, infelizmente, em Manaus. Mas atividade, além de ser considerada crime, pode trazer complicações. É que, com a chegada do tempo quente e seco, a possibilidade de propagação do fogo é bem maior. A gente tem uma matéria sobre isso. Coloca na tela aqui pra gente. De acordo com o Corpo de Bombeiros, do início do ano até esse mês de julho, já foram registradas 18 ocorrências de queimadas de lixos domésticos na capital. Casos que podem aumentar ainda mais com a chegada do verão, por conta da forte temperatura e do clima seco. Principalmente nesse período de julho a setembro, onde os números de queimadas urbanas aumentam, tendem a aumentar devido a fatores como o clima está mais seco, a vegetação também está seca e a pouca incidência de chuva. Então, ocorre que as pessoas ainda tenham a cultura de incendiar lixo, fazer o recolhimento do seu material descartável e tocar fogo. Por isso, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Manaus, SEMAS, resolveu antecipar a campanha contra as queimadas. Nós antecipamos a campanha esse ano para aumentar o nosso número de atendimentos, para aumentar o nosso alcance. Isso que para nós é uma das maiores preocupações dentro da Secretaria de Meio Ambiente, são exatamente as queimadas nesse período de verão. O intuito, além de atuar na rua, é antecipar a educação ambiental, antecipar as orientações que a gente pode dar para a população para evitar esse tipo de incidente, algo muito comum na região norte do país. O objetivo da campanha é cada vez mais informar e conscientizar a população que queimadas em áreas urbanas é crime. E quem for flagrado atendo fogo nesses locais, estará sujeito a punições, dependendo da gravidade. Esse vídeo é de uma ocorrência registrada ontem pela Secretaria no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. A fumaça preta, altamente tóxica, indica que pneus estão sendo queimados. O dono do terreno foi autuado. Ocorrências como esta podem ser informadas ao Corpo de Bombeiros pelo 193 e para denúncias ligue para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, no número 0800-92-2000. Só no ano passado foram registradas 425 denúncias de focos de queimadas em Manaus, sendo a maioria nas zonas leste e norte. Os valores das multas podem variar entre 4 e 24 mil reais. Olha, e não é só a questão da multa em si, o que a pessoa tem que pagar. É o risco que você está colocando também, o risco das pessoas que não tem nada a ver com a história. Inclusive você viu aí na matéria, um flagrante, semana passada, se não me falha a memória, lá na zona norte também, alguém ali varrendo o seu terreno, tocou fogo naquelas folhas, aí veio o vento, resumindo, né, pegou fogo em uma outra casa e o vizinho que não tinha nada a ver com a história, acabou pagando o pato literalmente falando. Inclusive também, por ser crime, a pessoa pode até ser presa também, viu? Pode ser presa. Isso aí é importante. Olha, e essa fumaça, essa fumaça que você está vendo na tela da Band nesse exato momento, isso aí, meu amigo, prejudica a vida de muita gente. A saúde da pessoa fica em risco também. Então você não pode ficar queimando pneus, você não pode queimar nem folha. Essa que é a grande verdade. Então você vai lá, você limpa o seu terreno, coloca em sacos, coloca tudo bonitinho, direitinho, e você pode ligar, você viu ali para o 193, você pode ligar também para a própria Ciência. Por quê? Porque eles têm que fazer o recolhimento desse lixo. O pessoal da limpeza pública também tem que ter um calendário e informar a população para recolher também esses lixos. Então você não pode sair queimando as coisas. Isso é um alerta que a gente faz. A gente vê, infelizmente, até pela uma questão cultural, se fala muito isso, é para você estar na moda, falar, não, é uma questão cultural. A pessoa vai lá todo final de tarde, varre o quintal dele e toca fogo ali. E nunca fez mal a ninguém. Nunca pode ter feito mal a você ali, mas é o seu vizinho. Aonde aquela fumaça chega, faz mal, sim, senhor. Então vamos tomar um pouquinho mais de cuidado. Então você aí que está vendo alguém tocando fogo, você tem que denunciar sim. Você tem que fazer a sua parte como cidadão. Olha, faltando 17 minutinhos aí para as 13 horas, o uso de tecnologias para o processo de aprendizagem e ensino está sendo intensificado nas escolas da rede estadual de ensino. Na zona norte da cidade, 485 alunos receberam tablets que, a partir de agora, vão poder, é claro, ter um auxílio melhor nos seus estudos. A gente tem a reportagem. Coloca para mim aqui na tela. Dessa vez, são os alunos da Escola Estadual de Tempo Integral Lecita Fonseca, na zona norte de Manaus, que passam a ter acesso aos tablets no processo de aprendizagem. A realidade aumentada disponível nos aplicativos multidisciplinares é um dos principais recursos dos equipamentos entregues hoje. Equipada com laboratório e sala de informática, o complexo educacional atende 485 alunos do ensino médio em regime de tempo integral. Esses instrumentos vão daqui a pouco se tornar coisas comuns, mas eles representam hoje a ideia de que o Estado está instrumentalizando, está dando o aporte necessário para que se aprenda, para que haja um trabalho efetivo e resultados bons na educação. A aluna do terceiro ano, que também recebeu o tablet, já comemora o uso da ferramenta. No tablet, a gente se encontrou alguns corpos humanos em 3D lá, então deu para analisar tudo, então está perfeito. O governador Davi Almeida participou da entrega. É um avanço significativo no ensino do Estado e nós queremos levar ao interior do Estado, a todas as escolas dessa cidade, do nosso interior, para que nossos alunos possam ter uma melhor formação. Muito bem, olha, eu falei ontem sobre essa questão da inclusão, a inclusão digital, a necessidade de se incluir também no ensino, desde o ensino básico, isso que é a grande verdade. Hoje não dá mais para você diferenciar. Hoje as crianças, literalmente, já nascem já mexendo no smartphone. Eu fico impressionado com isso quando eu vejo uma criança de um ano, dois anos já, querendo ampliar ali a imagem na tela, no touchscreen, do smartphone. Então, ações como essa são extremamente necessárias, é importante sim. Você abre horizontes e através da leitura do livro, a gente costuma dizer que a gente conhece várias culturas, a gente viaja através da leitura, você imagina tendo ferramentas como essa através da internet, ou seja, com a aquisição de tablets, as crianças, as nossas crianças, os nossos jovens, os alunos da rede pública, podendo ampliar ainda mais o seu conhecimento. Então, parabéns aí a essa ação, muitíssimo importante. Olha, vamos lá então, agora que são 12 horas e 48 minutos, candidatos aprovados no concurso da Secretaria de Saúde do Estado, isso em 2014, estiveram acampados, iam em frente à Secretaria, no bairro do Aleixo, para pedir a convocação. A gente tem a matéria, coloca aqui. Mais uma vez, o restante dos concursados da Suzã, de 2014, foram para a frente da sede da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, reivindicar as convocações. Dessa vez, eles prometem ficar acampados em frente à Secretaria, até receberem uma resposta do governo. Em nota, a Suzã informou que, neste mês de julho, fará uma convocação de 300 candidatos aprovados no concurso público. E ressaltou que o concurso está dentro dos prazos legais estabelecidos por lei e tem vigência até abril de 2019, conforme portaria da prorrogação publicada no dia 23 de março de 2017, no Diário Oficial do Estado. Muito bem, olha, é importante porque os concursos, existe um prazo de validade. A preocupação dessas pessoas que fizeram o concurso, que estudaram, investiram, e é medo de perder o prazo, porque aí o certame fica anulado. Essa que é a grande verdade. O governo do Estado já acenou, já positivamente, para que essas pessoas já sejam chamadas. A gente vai aguardar e vamos ficar de olho. Portanto, você que sempre prestigia a Bante, fique sempre atento, viu? Olha, depois da liminar, que suspendeu a eleição suplementar no Amazonas de forma direta, existe a real possibilidade do novo governador ser escolhido de forma indireta. É isso mesmo. Mas o que é mesmo uma eleição indireta? Você sabe, muita gente tem dúvida. Então entenda um pouco mais na reportagem de Oresto Litaif e Jackson Rodrigues, na tela da Bante. Você sabe que é a eleição indireta? Não. Não. Com certeza não. Indireta é quando só os deputados votam. As incertezas ainda estão por todo lado. Depois da cassação do governador José Melo no dia 4 de maio, muito se fala em quem poderá ser o substituto. Na decisão do Tribunal Superior Eleitoral, foi determinado a realização de nova eleição para eleger o novo governador do Amazonas. Convenções definiram novas alianças. Estava aberta a corrida pelo governo tampão. O povo iria novamente às urnas para eleger o novo chefe do poder executivo do Amazonas. É, mas aí na semana passada, o ex-vice-governador do Amazonas, Henrique Oliveira, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo a suspensão da eleição em curso, que teve o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República. O ministro do STF, Ricardo Lewandowski, concedeu uma liminar suspendendo a eleição e ainda ordenou que a escolha do novo governador do Amazonas seja feita de forma indireta. Mas o que é uma eleição indireta? Afinal, os amazonenses estão preparados para esse tipo de escolha? Na eleição indireta, o chefe do executivo é escolhido por um colegiado eleitoral, constituído por uma assembleia fechada. No caso de uma eventual eleição indireta no Amazonas, o novo governador pode ser escolhido pelos 24 deputados estaduais. Como é que ele vai votar por mim? Ele não pode votar por mim. Eu acho que o voto é uma coisa de cada um. Exatamente errado. Por que que eles vão resolver isso pela gente? Por que nós não botamos o nosso representante lá? A eleição indireta é injusta, porque o povo é que tem que decidir. Nós que estamos por lá de fora, que estamos vendo o que está acontecendo. É por isso que o país está nessa situação. Eles só querem escolher a parte deles lá. E o povo é que fica na pior. Este jurista especialista em direito eleitoral explica que em caso de eleição indireta para o governo do Amazonas, o pleito será organizado pela própria Assembleia Legislativa. Segundo ele, é a ALEAN que estipula o prazo para o registro de candidatura e a data de votação. Quem é que pode ser candidato numa eleição indireta? Todos aqueles que se encontram no gozo dos direitos políticos, que estejam filiados a partidos políticos e que não tenham contra si nenhuma causa de ineligibilidade. Os candidatos que já se apresentaram, eles podem também concorrer a essa eleição indireta? Pode sim, pode sim. Desde que eu obedeço a todas as regras, eles podem concorrer sim. Em uma possível eleição indireta, o Tribunal Regional Eleitoral trabalha apenas para garantir a lisura do pleito. Em parceria com o Ministério Público Eleitoral, o TRE fiscaliza a votação para que os candidatos e nem os eleitores, no caso os deputados estaduais, cometam qualquer conduta vedada que possa comprometer novamente a eleição. Bem, quando a gente fala a conduta vedada, é toda aquela que é contar o ordenamento jurídico. Num caso mais específico aí, seria a compra de votos também, você comprar o voto do deputado, vamos dizer assim, oferecimento de cargos em troca do voto. Como é que a população se insere dentro desse processo de eleição indireta? É, aí a população pode, como eu diria, fiscalizar também, pressionar os deputados, verificar se está sendo obedecido as regras por todos. A escolha do novo governador do Amazonas depende agora unicamente de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que está de recesso. A decisão final só deve sair em agosto. Enquanto isso não for resolvido, as incertezas vão estar por todo lado. Olha, para a gente terminar logo, porque daqui a pouquinho, às 10 para as 7, tem aí o nosso banho de cidade. Então, só para concluir, direto ou indireto, o que a população quer, na verdade, é uma definição. Essa que é a grande verdade. Nós vamos ficar aqui atentos e hoje a gente está já com o tempo estourado, mas amanhã a gente vai comentar um pouco mais sobre isso, tá bom, gente? Bom, 12 horas e 55 minutos, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, continue com a emissora mais popular. Amanhã, se o nosso bom Deus permitir, estarei de volta às 12h12. De olho na tela, de olho na band. Um abraço, tchau, tchau.